Fingi que era o cara que você tá esperando. Você vem fazer o que aqui, meu amigo? Eu vim atrás do Dinheiro Zuzu. Eu não sou o NSS pra estar com o Neyadizu, não. Eu não tenho nada ver com o Dinheiro Zuzu, não. Naquele dia, naquele dia, na primeira vez que eu vi vocês lá, ela disse que ganhou um dinheiro, viu, na Vispa. Sim! Aí ela me ligou. Ela ganhou, tem nada ver com dinheiro dela, não. Você não tem vergonha, não? Vergonha de quê? Deixou ela perdida em São Paulo, sim. Eu deixei ela, não. Ela perdeu o voo, meu amigo. Perdeu o voo o quê? Você tá aqui... Perdeu que eu vou lhe explicar. Olha aqui o dinheiro que você gastou de Zuzu aqui, ó. Que de Zuzu o quê, meu amigo? Esse... Você tem dinheiro de onde pra bancar um quarto desse, hein? Diga aí. Tá bom. Peguei mesmo. Você também pegaria. Você tá assumindo? Eu tô assumindo. Você tá assumindo? Sim. Você não pegaria também, não? Ih, tá mudado, viu? Foi muito dinheiro, doido. Foi? Foi muito dinheiro. Inclusive, ó. Tem uma forma pra lhe propor. O quê? O quê? Eu sei que você curte, mas não é isso, não. O quê, menino? Eu sei. Diga logo. Você é meu irmão. Se não for, você até dá no carro. Sim. É uma coisa séria pra lhe propor. O quê? Vamos gastar o dinheiro dela. Meia a meia. Metade e metade. Metade e metade, ó. Na verdade, eu lhe dou 40%. Porque eu já gastei 10%. Vai ter um tempo em casa. Vamos lá. Em uma hora aqui. Exocínio. Em uma hora. Vendo duas! Em uma hora aqui. É uma hora aqui. É o rapaz Boa tarde, moço Chegou mais um rapaz aqui na entrada Posso deixar? É sim, é outro Pode deixar entrar Tá ok Chegou o boy Sim, eu me escondo aonde? Se esconder não Vamos pegar? Quem vai gastar dinheiro com besteira? Se for bonitinho a gente fica, certo? Se for bonitinho Eu vou pro banheiro Aí eu faço o que? Eu me escondo ali no banheiro Quando você terminar É o tempo que eu penso na sua ideia Ah não, eu só vou ficar se ele for bonitinho também Eu sou o beijo Cadê aquela menina? A menina só me dá trabalho Onde ela tá? No meio do sol quente, menina Tá aí sozinha brincando Eu tô brincando com o Zezé Por quê? Que Zezé? Eu sou minha minha geração E tu tem mais... Ih, tem Zezé aí não? Como é Zezé? É Suas ventas, união Vamos brincar nas duas? Bora Fala, você vai se inventar na cabeça de Zezé Que Zezé, menina? Não tem Zezé aqui não Que imaginação? Ah, se é imaginação ele não tem cabeça não Você já tá livre pra gente ir? O que é, minha amiga? Qual é? Você não tinha dinheiro pra me pagar e foi pegar um táxi Minha amiga, os bancos estavam em greve Eu pedi essa carona nesse ônibus pra ver se me dava Não, eu quero saber Você tá querendo me enrolar de novo Do mesmo jeito que você me enrolou Quando pediu ali meu celular e não me pagou Eu usei celular seu Usou? Eu não quero nem celular seu Usou, eu deixo de se fazer de doido Mulher, isso é feio Você me respeita Você tá querendo enrolar os outros Do mesmo jeito que me enrolou, né? Enrolona Safada, você é muito safada Safada é você Você que me roubou Você, o Zezé Você que não queria pagar Eu não tenho Se o banco tá aqui em greve E como era que você ia pegar esses táxis aí, sem dinheiro? Não ia enrolar Do mesmo jeito que me enrolou Foi? Você enrolai Do mesmo jeito que me enrolou Há muito tempo Solta a minha blusa A blusa me respeita Solta a minha blusa Você me respeita Respeita Você não dá mais em mim Solta a minha blusa Eu prometo não bater em Solta a minha blusa Pronto Safada Safada é você É você Eu não roubei nada não Seu vergonha Seu vergonha Seu vergonha é você Você também vai pegar esses táxis Você só vai sair daqui Quando você me pagar O dinheiro que você tá me dando Eu vou aqui em greve Como é que eu vou apagar ninguém? Me virem Você não vai ser cícico Você não vem dando a minha cara não Eu não tenho a sua cara não E nem vou sujar minha irmã com você Eu também não Eu tô lavada . Eu não tenho a sua cara não Viu? Viu? Pera aqui É você não Você não me chamou meu amigo? Não Liguei com um garoto para nós Ficou o inferno E você, cabelo do dragão? Se eu soubesse, eu não tinha vindo, cara. Eu não tinha vindo, cara. Vamos lá, bora. Epa, peraí, amiga. E ele na frente? Não pode não ficar com você quanto é? R$150,00. Ok, homem. Bode. R$150,00 em que, pá? Dinheiro. Justifica o produto. Não, amiga, eu tô forte, cara. Você tá o quê? Foda, amigo. Uhum. Que vale a pena agora. R$150,00? R$150,00. Eu dou o presente, aí você vai embora. Vai, 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 vai. Epa, peraí, peraí. Dinheirinho, primeiro dinheiro, depois eu vou embora. Certo, eu vou pegar aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. O que é? Toma aqui, você tem uma parada? O que? Você disse, sabe, pra não gastar dinheiro com besteira. E o que? Chegou uma besteira aí, ó. Pega o tamanho. Aí vamos, vamos. É grande, hein? De só vai embora se eu pagar. Bora lá. Vem aqui, liga aqui, meu maldorado. Chega. Cala a boca lá. Golãozinho, né, amigo? Dolãozinho. Ei, deixa tirar onda aqui, irmão. Ei, peraí, peraí. Eu quero só o meu dinheiro. Que dinheiro? R$150,00. Eu quero. R$150,00? Eu quero agora. R$150,00? R$150,00? R$150,00. O que é R$150,00? Eu quero o dinheiro. Agora! Ei! Segura, segura aí, Wess. Segura aí, Wess. Segura aí, Wess. Vamos fazer isso? Não! Ah! Não! Ah! 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 Deixa ela aqui também. Vamos embora. Ah! 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 Pega em volta e viva. Peraí, deixa eu ligar para a recepção. Vai ligar para quê? É para avisar que a gente vai embora. A moça, a gente vai embora vai deixar a papada aqui para pagar, viu? Pronto, ligado. Vamos, vamos, vamos simbora. Vamos, vamos, vamos. Você estava onde? Na raiva. Ah! Eu estava brincando! Vamos sentar aqui. Vamos. A vovó tá com tanta saudade de minha filha Ah, uma mulher me encostou, me pegou Aí, aí, ela fez o que com você? Me trocou dentro de um quarto bem escuro Eu já sei quem é essa mulher E quem era mais que tinha lá dentro? Era uma mulher, vamos esquecer, piranha, aquela mulher, vale, pelo amor de Deus E tinha outra mulher? Tinha, ela é muito boa Ah, que tava lá? Dentro do quarto, trancada comigo Ah, tadinha Mas ela sai, você não saiu? Ela sai, tem quem tirir ela Não tiraram você? Não saiu isso, ninguém me ajudou não Aí você saiu por onde? Por uma janela aberta, a mulher esqueceu de fechar Ela fechou tudo Então ela não queria sair de lá não, que ela ficou Não, ela tinha saído na janela junto com você Mas ela foi minha melhor amiga Foi? Foi Vamos lá pegar ela, por favor, vovó Vou Nós vamos tirar, eu lhe ajudo Mas vamos embora agora que o sol tá muito quente Tá bem, eu também tô com um pouquinho de sede Um pouquinho de sede Mulher, o que foi que você tá enrolando o fogo? Mulher, eu não tô enrolando nada a ninguém É porque já faz o meu marido, ele levou o dinheiro todinho Eu tô aqui nessa calçada que há muito tempo no sol Sem nem beber água, mulher Tadinha Você quer ir pra minha casa? Só que você vai ser minha empregada Eu empregada sua? Mas você não tá no meio da rua, mulher? Mas eu posso encontrar um alto astral que possa me ajudar Quem é que vai querer tu nesse estado aí? Quem é que quer? Que estado? Quem vai querer você? Uma menina linda, maravilhosa, você acha que eu não sei? Por favor, você acha que eu tô lhe fazendo, é essa? Você vai querer ir ou não pra minha casa? Não, mulher, não vou querer não Eu vou ficar por aqui em mim Mulher, você vai ficar aí no meio da rua? É melhor só do que é mal acompanhada Sim, é? É porque você só vem que é brigar comigo E aconteceu alguma coisa com você Pra você deixar de ser becha E tá negando a minha ajuda Quem roga pra cá é pra sancir Só dá pra minha radiola Como é que pode? Fala Uma caixa Uma caixa Legenda Adriana Zanotto